Olá, me chamo Ceysa, sou artesã do Arte de Desfiar, tenho o meu Instagram, arroba Arte de Desfiar, quem quiser me seguir lá, onde eu passo todos os trabalhos que eu vou passando em vídeos, aliás tenho em fotos das barradas bordadas em panos de prato. Então hoje nós vamos ver um ponto, o giramundo, com um ponto decorativo no meio, separando o giramundo. Aí vamos aqui, desfiamos 4 fios, conta 13 e puxa mais 4. O ponto giramundo, vamos trabalhar com 4 fios, de 2 em 2. Deixamos esses 2, pegamos os 2 da frente, pego a agulha, passo aqui no meio, dou uma voltinha, por isso que tem esse nome, giramundo, e puxo a linha, voltando com o mesmo ponto. Vejam que 4, 1, 2, 3, 4, vou trabalhar com esses 4. Mas pegando os 2 da frente, deixando os 2 a essa agulha, dou uma volta com ela. É bom trabalhar com a agulha sem ponta, para não correr o risco de machucar. E puxo a linha. 4 fios, de 2 em 2, girando a agulha e puxando a linha para frente. Vamos fazer o giramundo aqui e aqui. E depois trabalhamos com o decorativo aqui no meio. Segue toda a carreira, fazendo de 4 em 4 fios. Pegando os 2 fios, passando essa agulha por aqui. Gira a agulha e sai com a agulha na frente. Quem faz o movimento é a agulha. Observem, aqui está a linha. Pego os 2 fios, 1, 2, 3, 4. Conto os 2 da frente. Agulha. Vou girar nesse ponto e puxar ela com a linha. Os 2 da frente. Giro a agulha e puxo para frente com a linha. Isso a gente trabalha toda a extensão desse desfiado. E este mesmo ponto aqui na parte de cima. Para depois, a gente vem trabalhando com o ponto decorativo aqui no meio. Que vai ficar um efeito lindo. Vejam. Repetindo. 2. E os 2. Eu pego essa agulha. A linha está aqui. Giro a agulha. Saio com ela aqui. Aí os fios ficam girados. Porque a agulha. No que a agulha gira. Aí eu consigo girar os fios e passo essa linha. Repetindo. 4 fios. Trabalhando com os 2 da frente. Coloco a agulha para a minha direção. Não é pegando aqui para a frente. É a agulha. Em minha direção. A ponta da agulha. Aí giro essa pontinha. Passo para frente. Às vezes escapolo, mas faz parte. Passo. E puxo com a linha. Aí fica esse ponto todo giradinho. Agora vamos trabalhar a parte de cima. Trabalhando da mesma forma na parte de cima. Trabalhando com os 2 fios. Girando a agulha. E puxando para frente. 4 fios. Trabalho com os 2 fios. A agulha em minha direção. A ponta. Giro essa agulha. E saio com ela na frente. Dessa forma a gente vai formando esse entrançado. E aqui você pode desfiar quantos bloquinhos quiser desse abarrado. Pode fazer mais. Puxar mais 4 fios. Contar de 13. Puxar mais 4. Ficar na largura. A seu critério. Aqui eu só puxei 2 fios. Para trabalharmos. Mas pode ser puxado vários fios. Com o cuidado de contar. Que é o importante. Esse espaço para ficar nas medidas iguais. 2. Giro a agulha. E puxo para frente. 1, 2, 3, 4. Trabalhando com os 2 fios. Da frente. Agulha na minha direção. A ponta. Passo ela pelos 2 fios que ficou. E saio com ela. Na frente. Aí a agulha sem ponta. Não tem problema nenhum de nos machucar. 2 fios. Gira. Na frente. Os 2 fios da frente. Giro a agulha. Com os 2 fios que ficou. E puxo. E aí a gente trabalha. Toda a extensão do desfiado. Com esse ponto. Que agora vamos fazer. A parte do meio. A parte do meio. Com o ponto decorativo. Pegando os blocos. Os blocos. Que já foram trabalhados. Esses blocos de 4 em 4. A gente vai trabalhar. Com a agulha. A gente. A linha colocada. Sempre na parte. De trás. Saímos com ela. Na frente. Abraço esses 4 fios. Que já foram trabalhados com o giramundo. Desço. E abraço mais esses 2. Isso eu vou trabalhar. Todo o fio. Formando esses X. Fica a linha. Eu trabalho abaixo da linha. Não aqui em cima. Viu gente. A gente passa a agulha por baixo. E essa linha. Que foi trabalhado. O giramundo. Fica acima da agulha. Da mesma forma. Na parte de baixo. Fica abaixo da agulha. A linha. E vai formando. Esse decorativo lindo. Tá vendo? Pegando. Abraça. Aí venho. Pra parte de baixo. Abraço de baixo. Venho pra cima. Agulha nessa direção. Não é assim. É. Aponta pra mim. Pra dar essa laçada. Abraço esses 2 pontos. Venho pra parte. De baixo. Agulha em direção. Aponta a mim. Abraço. Volto pra cima. Aí não tem erro. Porque já está todo trabalhado. Todo contado. Os fios de 4 em 4. E o ponto. Já trabalhado. Aqui fica 2 pontos. Trabalhado. O giramundo. Separando. E esse entrançado. Passa a laçada. Repetindo. Passa a laçada. E abraço. Aqui embaixo. Voltando. Agulha. A ponta da agulha. Em minha direção. Espero que vocês tenham gostado. Desse vídeo. Deixe seu like. Compartilhe. Que sempre estou aqui repassando. Com muito carinho. Esses pontos. De uma forma. Mais clara. Mais simples. E eu acredito que vocês tenham gostado. Me sigam lá no meu Instagram. Arroba. Arta de desfiar. Onde vocês vão ver essas barrinhas. Já tudo prontinha. Nos panos de prato. Onde vocês vão ver essas barrinhas. 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 Obrigado.